fala galera do youtube tudo bem com vocês meu nome é roberto no vídeo de que eu fizemos exaustor de ar caseiro então gente eu utilizei o hercúleo para poder se fazer rotação para poder eu já substitui e o outro eu substituí ele para poder para poder se tirar o ar essa corda aqui é para levar se você quiser voltar outro lugar voltar outro lugar porque esse aqui está funcionando então gente fizemos o exaustor caseiro fizemos o exaustor caseiro vamos ligar vamos dar uma ligada nele eu sou injetando a bagunça porque o exaustor aqui ó ele tá aí fazer o ventinho tá vendo aquele ali ó ele tá bem fraquinho até que sente ventinho só faz aqui ó o outro aqui tá rodando e esse aqui tá rodando direitinho já ligamos pra poder a poder tirar o fedor daqui em casa porque eu não gosto de fedor aqui então gente eu vou poder resolver para poder se fazer um teste com esses ao estor caseiro aí ó esses ao estor aqui só vai fazer o teste isso aí tá funcionando perfeitamente essa inversão caseira que eu fiz aí ó é pra tirar a fedor da casa se você tiver fedor aqui em casa vou tirar então resolvi galera vamos desligar ele então foi isso galera espero que tenham muito gostado deixa o seu like se inscreva no canal atire-se e não vai perder de novo daqui tchau